Estamos de volta agora com uma informação muito triste que acaba de chegar, em que infelizmente, gente, dezenas de perdas acabam sendo confirmadas. Após o pior acontecer, a notícia foi divulgada ao vivo na Globo por meio da apresentadora Renata Vasconcelos. Mas antes de mais detalhes, convido você, se for novo por aqui, a se inscrever em nosso canal. E siga a gente também lá no Instagram, arroba Clique em News Notícias. Pois bem, pessoal, coube a jornalista e a apresentadora Renata Vasconcelos confirmar uma notícia que vem entristecendo a todos. A jornalista, que comanda o Jornal Nacional ao lado de William Bonner, acabou afirmando que um incêndio matou 40 pessoas. Essas pessoas eram migrantes e estavam presas em um lugar que é usado como abrigo no México. Esses migrantes não conseguiram fugir do incêndio, já que estavam presos e vieram a falecer.